Visitantes ilustres deram o ar da graça hoje no Rio de Janeiro. Essa é a nossa última de hoje. Por volta das 5 horas da manhã, um grupo de golfinhos surpreendeu os remadores. Os animais chegaram bem perto da canoa que navegava pela Baía de Guanabara, em Niterói. As imagens foram feitas pela canoísta Eduane Prado. Ela disse que rema na região há mais de um ano e nunca tinha avistado tantos exemplares da espécie juntos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.